Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Ao mestre com carinho O São Paulo Futebol Clube da Era Tele De Felipe Moraes A história das conquistas do São Paulo Futebol Clube Sob o comando do maior de todos os técnicos brasileiros Na visão de um São Paulino apaixonado pelo tricolor paulista O São Paulo é do Tele Não se vê falando o São Paulo do Rogério Senne, Raí, Leônidas ou Pedro Rocha Sempre será o São Paulo de Tele Como o Santos de Pelé É a grande referência do time que foi tão espetacular Que marcou a história do futebol mundial Cláudio Zaidan Editora Inova Perfeccionista Extremamente profissional Mito Olho clínico Profissional Pai Sábio no futebol Mago Visionário Determinado Exigente Vitorioso Gênio Sensacional Mestre Aquele que ensina Que educa Que mostra os caminhos Narrado por Robson Ramos O Barcelona estava tão confiante Que na coletiva oficial de imprensa A qual deveriam ir o capitão e o técnico dos dois times Só Raí e Tele foram Stoetkov e Cruyff nem apareceram Isso só motivou ainda mais o elenco tricolor Que ficou o que era Mas mostrou em campo quem era o melhor Humildade ajuda você a crescer Dinho vai avançando com a bola E toca para Leonardo O meia domina no meio de dois volantes italianos Disputa a bola e acaba perdendo Mas Cerezo Sempre bem posicionado Recupera a bola E de primeira Faz um lançamento digno de gênio do futebol Para o canto direito da área italiana O goleiro Rossi sai correndo Para impedir que o rápido Miller Chegue a bola Costa curta Acompanha Miller Que para não se chocar com o goleiro Salta Mas sabe aquele jogador que tem estrela Então Novamente Assim como no segundo gol De costas A bola bate em Miller Dessa vez no seu calcanhar E é gol Miller Olha para o gol Sai correndo Aponta os dois dedos para a costa curta E diz Essa é pra você Você acabou de escutar O trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco E escute 10% De todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo E se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros Para você E tenha uma boa história Introdução O São Paulo é do Tele Não se vê falando o São Paulo do Rogério Sene Raí, Leônidas ou Pedro Rocha Sempre será o São Paulo de Tele Como o Santos de Pelé É a grande referência do time Que foi tão espetacular Que marcou a história do futebol mundial Cláudio Zaidan Primeiramente Vamos deixar uma coisa bem clara Esse audiolivro é focado em um determinado momento do São Paulo A era telesantana Vocês vão ouvir Que eu descrevo um pouco da rica história do mestre e do São Paulo Antes da parceria de sucesso Mas é um resumo apenas para situar você Amigo ouvinte e amiga ouvinte Este audiolivro conta com a participação de 25 entrevistados Entre eles, jornalistas, atores, músicos e ex-jogadores Na sua grande maioria, selecionados por ter algo em comum O amor pelo São Paulo Nando Reis Tony Ramos Lima Duarte Cássio Gabos Mendes Andréas Kisser Nasi André Plihau Arnaldo Ribeiro, entre outros Estão no livro Sem contar aqueles que fizeram parte da história do São Paulo da era Tele Como Raí, Zete, Ronaldão, Pintado, Carlos Caboclo, Calef João Francisco e Homero Belintani Filho Milton Neves, Paulo Calçade e Cláudio Zaidan não são tricolores Mas conhecem e muito de futebol E viveram a era telesantana bem de perto Na bibliografia deste audiolivro Você conhecerá, por exemplo, Fio de Esperança, de André Ribeiro Sobre toda a vida do mestre Tele Santana E também outros livros obrigatórios para sua coleção Como o livro 1992 O Mundo em Três Cores De André Plihau Neste livro, você vai ver depoimentos exclusivos De ex-jogadores comandados por Tele Ex-dirigentes Jornalistas esportivos E artistas são paulinos Para contar o que, na sua visão Foi o São Paulo de Tele E o que o mestre fez pelo futebol mundial A minha preocupação neste audiolivro Foi muito mais do que contar a história de Tele E sim, mostrar a sua importância para o time Como ele mudou o São Paulo e comandou o time A riquíssima história do São Paulo Que cada dia, construída com títulos e glórias Foi contada em um e-book disponível para compra online No site da editora e do São Paulo Futebol Clube Para que você conheça mais detalhes Aqui, você saberá no detalhe de outubro de 1990 A janeiro de 1996 Período em que tivemos o melhor técnico brasileiro De todos os tempos Sentado no banco de reservas tricolor Na minha modesta opinião Sem desmerecer outras épocas O melhor período do São Paulo Foi a era telesantana Principalmente nos anos de 1991 a 1993 Isso não tira jamais A importância do rolo compressor Na década de 40 Do esquadrão comandado por Canhoteiros, Zizinho e Mauro Ramos de Oliveira Na década de 50 Dos grandes times na década de 60 Da dupla Gerson e Pedro Rocha na década de 70 E até mesmo dos menudos do Morumbi Da década de 80 Comandados por Miller, Pita, Silas e Careca Que timaços! Muito menos diminuir o feito de Muricy Ramalho O maior legado que Tele deixou ao São Paulo Com o tricampeonato brasileiro consecutivo Em 2006, 2007 e 2008 Outro feito histórico Que coloca Muricy, na minha opinião Como o segundo grande técnico Da história do São Paulo Aliás, você vai ouvir aqui A importância de Tele na formação de Muricy Também, jamais tiraremos o mérito De Paulo Altuori Com a Taça Libertadores e o Mundial de 2005 Com aquele gol antológico Do volante mineiro Nem o mais fanático São Paulino Apostaria no gol do discreto Mas eficiente mineiro Mineiro, Rogério, Amoroso, Danilo, Júnior, Aluísio Quem fizesse aquele gol Estaria bom Afinal, o que importa é o tri-mundial Na nossa prateleira E vale ressaltar Naquele jogo Rogério Senna se consagrou efetivamente Como o mito Apelido dado pela torcida Nas redes sociais E que pegou O que ele fez naquele jogo É digno de um mito Afinal, todos têm goleiro Só nós temos Rogério Senna Hoje, o São Paulino Tem a exata noção Do que viveu naquela época Mas na época Não se tinha dimensão De que tudo aquilo Representou para a história do time Se perguntar para dez pessoas Qual o maior técnico do país A maioria vai responder Tele Santana E com certeza Não pela sua passagem Na seleção brasileira E sim pela passagem No São Paulo Assim como o Tele Resgatou o São Paulo O São Paulo resgatou o Tele Agostinho Teixeira Esclarecimentos feitos Vamos ao audiolivro Prefácio Muito obrigado, Mestre Tele É com muita emoção E profundo agradecimento Que escrevo essas poucas palavras Com certeza e humildade Representando muitos profissionais Do nosso futebol brasileiro Seu Tele Como de costume o chamávamos Com um tom de voz respeitoso E amedrontado às vezes Não por medo Mas por profundo respeito Ao conhecimento e honestidade Desse homem Que tanto me ensinou Não poderia ser menos É inestimável A quantidade de aprendizado Profissional e especial Que o seu Tele Me ofereceu Com certeza Muitos também souberam Absorver tudo isso Mas confesso É impossível Que outro profissional Possa ser mais agradecido Do que eu No momento mais difícil Da minha vida O seu Tele Me deu a maior E mais importante Oportunidade Apenas um treino No grandioso São Paulo Futebol Clube Comandado por ele Se o seu Tele O mestre Tele O gênio Tele O melhor de todos Tele Pelo menos pra mim Me mostrou Que eu posso ser observado Por esses olhos Que tanto sabem De futebol Que tantos craques Viram desfilar Com os olhos Que enxergavam Futebol como poucos Se ele me diz Que quer me observar Eu não poderia Deixar de retribuir Com todo meu esforço Luta, coração E amor A minha profissão E assim tive o prazer A honra O orgulho E a satisfação De fazer parte De um dos grandes times De futebol Regido pelo seu Tele Se ele me fez Ser imortal Numa das suas obras Primas do futebol Como aquela equipe Do São Paulo Futebol Clube De 92 e 93 Não há corneta Nesse mundo Que possa contestar Muito obrigado Seu Tele O futebol brasileiro De muitos craques De muitos títulos De momentos Dos quais Tanto sentimos saudades Agradece Espero Que não apenas Com essas humildes linhas Mas com aquele futebol Que o Senhor Com todo o seu conhecimento E amor Um dia Me ensinou E mostrou ao mundo Olhai pelo nosso futebol Seu Tele E dai-nos a sua luz Orgulhosamente Pintado Você acabou de escutar Um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse TocaLivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir os nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas de audiolivros Para você Até a próxima história Até a próxima história